Música Começa mais um Guarda Pedala, bom dia pessoas! Hoje iremos para a Shimano Fest Já estamos aqui na Avenida dos Estados Olha o caminhão Vamos lá curtir aquelas belas bicicletas Que nunca compraremos Porque são muito caras E contemplar as belezas do ciclismo Mercado Municipal de São Paulo Mercadão Bacana né? Sim! Estamos aqui, já falei Eu falei lá dentro que eu estava no Mercadão Ah tá, duvido que você abriu essa porra lá e gritou Nós estamos aqui fora do Mercadão É, estamos aqui fora do Mercadão Eu falei lá dentro Não, você falou assim ó Ah, eu não, você queria que eu falasse gritando Êêêêêêêê Isso foi muito louco A caminho de Mano Fest eu percebi que a gente saiu meio cedo É? É Você percebeu? Porque agora é 8 horas e o negócio sobe das 10 Vai chegar lá na frente Vai parar no boteco e vai encher a cara pra entrar Vai encher a cara logo de manhã, 8 da manhã, Rafael? Até que não é má ideia O Fulvio hoje está barbado, meninas? Barbado Vou mostrar que eu sou feio Olha lá Ó, Ana Galdino, beijo pra você Olha lá Ó, ó Andando fã Cá estamos, ó o Husky, ó o Husky Quem lembra do Husky? Esse aqui é o Colino Não é eu É esse aqui, esse cara aqui Não pode dar as responsabilidades É, não vem não, Fulvio Uma vez eleito, sempre eleito O quê? O que você pretende encontrar na Chimano Pet, senhor? Eu preciso de dois pra ir pra ser de freio E olha que beleza, agora nós temos as nossas caravanholas do Gordo Pedal Ó, igual a camisa tá branca Olha só que bonito Eu tenho Você tem uma? Cadê? Tá em casa Ah, tá em casa, legal Você só pode estar brincando E eu vou dar pra vocês Um brinde para as pessoas inscritas no canal Vou ver Vou ver É mentira É verdade Mentira Como é que você vai fazer pra fazer um sorteio? Vou fazer um sorteio, vou inventar um bagulho aí Mas eu vou aguardar chegarem 5 mil inscritos, que falta pouquinho E aí vamos sortear umas garrafinhas para vocês Pô, pra só sair conta mesmo Alguma coisa acontece em meu coração Enquanto cruza a viranga, a cabineira, a saljão Não é isso aí, não? É, um delay de um quarteirão Um delay de um quarteirão, é É Aí É, é essa música, né? É Você teve que buscar um quarteirão depois e lembrou da música É, lembrei É que eu não sou, né? Muito, né? Tá ligado? E aí, Gordão? Aê, mais um aí, ó Mais um que curte um gordo Um bom sentido Um bom sentido Mais um cachorro gordo, aí, ó Aê, eita, é O gordo tá, tá cabendo O pego do gordo Opa Chegamos no memorial da América Latina da Simbano Fest Deixamos nossas bicicletas na casa da mãe do nosso digníssimo senhor Marcelo É uma, traz aqui, traz, assim E agora vamos desfrutar dessas belezas que tem nesse local Eu tô muito animado Essa é a melhor parte da feira A parte do alimento Olha que vai que lindo Aí você abaixa E chora Fala aí, Cocão Aquela de 34 mil ali, ó Elétrica pra você O que você acha? Jamais Dava de IRR 600 Os caras tão obrigando os gordos a emagrecer Por isso que eles põem as elétricas Eles põem as elétricas cara Pro gordo emagrecer Não, o gordo tem que emagrecer Pra poder pegar uma barata Pegar uma de mil reais É Pra comprar 34 Isso, você é segura bem, hein Aê, mais um gordo medalha Aê, achou o gordo Vamos pular Que beleza Aê, o gordo Aê, o gordo Aê, tá certo Aê, o gordo Aê, o gordo Aê, o gordo Aê, o gordo E aí, Cocão É leve? É leve? Levinha Quer uma pra você? Quero Não Paga Quanto que tá? Onde tá dando? Tá dando lugar nenhum Aê, mais um que achou o gordo Aê, o gordo Aê, o gordo Pega duas e me dá uma Eu quero Mais um que achou o gordo Aê, mais um que achou o gordo Prova Gravel Prova Ó Interessante Eu nunca fui na lei com uma bike testa O pessoal tá falando que o preço cassista é muito atrativo, muito gostoso Esse ano os caras melhoraram muito Esse bike todo Excelente, né? Olha Esse aqui é o famoso cavalo de pau Olha Rapaz, mano De madeira, mano Isso é madeira mesmo ou é um adesivo? Não, o quadro é madeira É madeira de verdade Olha que bonito O que que é isso, papai? O que você fez? O que é uma foda? Cara estranho Quis pedalar em cima do pau? Pode pedalar agora Vai aqui de madeira Olha O problema é cupim, mano Eu acho que isso aí pra gordo vai dar errado, cara Bora lá na chuva não Vai quebrar o pau no meio Vamos lá no meio Aê, dodeleine! Achou gordo! Vamos tirar a fotinha! Olha que interessante Um amortecedor aqui Um de centro Legal Bike elétrica Autonomia de 120 km Agora, o Gordo Pedal O que você veio fazer aqui? Só o Fit Eu estou fazendo o Fit de graça O Fit de graça O que quer dizer, você é medido Pesado, avaliado Calibrado e tudo de grátis O cara vai passar a mão nele Sentir como ele é De tensão Pegar nele, ver quais são os pontos mais firmes. Qual os pontos mais firmes pra você? A joelha? A joelha? A joelha mais firme? Você gosta de pão da baixa? Não, não. Agora deixa marcado no joelho. Esse é? Olha, eu achei uma yellow! Quer uma yellow? Quero. As bikes compartilhadas, é a yellow. O pessoal tá roubando. Essa mesmo! Mais um cachorro gordo! Olha que beleza, beijo! Beijo! Ae mais um gordo peda-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Que maravilha! Essa aí! As delícias do peda-a-a-a-a-a-a-a-a-a! A resposta é fantástico. O outro aqui tá gritando ai, 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 ali. A hora da vasectomia. Olha, olha. Vai fazer a vasectomia, vai. Ai, ai, ai! Ai, com força! Ae! Ó, relaxou o gordo! Tá, lógico, achei! Não dá pra achar. Você gosta quando é grande assim? Adoro! Mais um que achou o gordo! Mais um, hein? Mais um que achou o gordo! Ae, volta o cachorro gordo! Ae! Ae! Gordo vai dominar o mundo! Gordo! Ó, ó, ó! Que homem lindo que eu achei aqui, ó! Uma paz charmosa com essa barba sexy! Hum... Não! Vinha pronta pra hoje! Demora pra te conhecer, hein! Caramba! Você trouxe minha camisa? A gente se conhece faz tempo, mas a gente nunca se conhece! Cobrou! 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 Certo! Tambémouter! O quê? Aê, ele achou! Alê, ele quer que�ique מס! Vamos tirar aquela fotinha? Vamos tirar! Vamos dar aquele beijo! Beijo pra prixinha! Beijo pra Optimus! Olha aí de Recife, rapaz, que terra bonita. Achou gordo também, ó. Achei o gordo aqui em São Paulo. Temos uma paradinha aqui nos banheiros VIP. É, bagulho chique. Fizeram lá, né? Banheiro VIP, né? Da minha altura. Eu sou o clube em vocês, né? Eu tive que ficar assim, ó. Da minha altura. Aê, parra aí com os pedaços. Rapaz, charmoso. Olha só. Ê, amigo. Aê, mais um cachorro gordo. As delícias do... Pedrão. Tá, parra aí, ó. Legal. Augusto. O Augusto, ele diferentemente de todo mundo da feira, falou assim, eu vou esperar o gordo, ele vai ter que vir comer. Tem que comer, pô. 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 Ele esperou. Aí achou. Achou. As delícias do Pedrão tem que ser assim. Tem que comer também. Lógico. Fora ser gordinha. Só não dá, pô. O gordinho não vive sem ter que comer. E hoje vai ter, né, Geraldo? Onde tem cerveja? Tem. Estamos deixando a... A Shibano Fest ir na minha vida. A Shibano Fest fica sem você, não sei. Lembrando que nós estamos juntando pessoas para poder fazer pedidos das camisas do Gordo Pedala. E nós temos as camisas branca, preta, violeta e cinza. Vou deixar o link aqui embaixo caso vocês tenham interesse. E aqui encerra-se mais um Gordo Pedala. E se você tiver interesse em participar indiretamente do Gordo Pedala, e eu terei o prazer de mostrar a vocês as suas pedaladas por aí. É simples. É só você me dizer onde você está pedalando. Oh! Eu acho que já vai começar. Em 5, 4, 3, 2, no ar. Bom dia, meu amigo. O Brasil eu quero para o futuro, meu irmão. É onde todo mundo possa pedalar e pegar essa trilha bonita aqui, ó. Valeu? Estamos em Campos, Guanta Casas, Rio de Janeiro. Um abraço, meu irmão. Um abraço para o Geraldo aí. Um abraço para toda a galera do Gordo Pedala. Tá bom, agora chega. Muito bacana, né? E agora vamos mandar uns beijinhos. Mandaram um beijo para Márcio Tronco. Para Ale e Duda Barguin. Os Pernas Bambas. Para o Ricardo, muita gente boa também. E é isso, pessoas. Nós ficamos por aqui. Um beijo para todos vocês. Foi um prazer imenso ver todas as pessoas lá no Shimano Fest. Tirar foto, bater um papinho. Muito bacana. Um evento muito legal. Tchau. 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 Tchau.